Muito bem. Turma, vocês têm pergunta? Por favor, Dani. Primeiro, bom dia, prefeito. Parabéns pelo plano de drenagem. Sem dúvidas, é muito importante para resolver um problema como esse, partir de uma atitude preventiva. Você consegue resolver muito mais, gastando muito menos, sendo muito mais efetivo. Mas uma coisa que eu sinto falta, e eu gostaria de saber se tem algum projeto, se tem algo em andamento ligado a isso, é com relação a notificações para as pessoas que moram nas regiões quando esse tipo de ocorrência acontece. Todos os anos têm situações semelhantes e muitas vezes as pessoas são pegas desprevenidas. Eu lembro que, e já morei em outros países, em situações de alguma calamidade, algo do gênero, todos recebiam mensagens nos celulares, uma mensagem diferenciada, enviada pelas autoridades públicas da região, avisando aquilo que estaria acontecendo. Isso poderia ajudar muito aí a prevenção das pessoas também para dias em que existe a possibilidade de enchentes. O povo aqui é diferente, né? Ô Daniel, a gente tem... É importante falar o seguinte, nós temos áreas de risco classificadas em R1, R2, R3, R4. R4 é o de maior risco. Nós temos 11.690 casas que hoje estão em R4. São áreas de altíssimo risco. No ano passado, a gente já fez várias ações e reduzimos em 12 locais as áreas de R4. Fizemos muitas obras de contenção de encostas, canalização de córrego, piscinões, drenagem, microdrenagem. Essas que permanecem, a gente está agora com um plano para poder fazer obras para mitigar o risco e deixar de ser R4 ou fazer a remoção dessas famílias. Nós já fizemos a remoção de milhares de famílias em vários programas da Prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, o programa Mananciais, as ações que a gente está tendo nessas áreas de risco para poder remover. Com relação à comunicação, a Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo tem todas essas casas mapeadas e, numa situação onde a gente vai ter um volume de água muito grande, que vai ficar por 72 horas, com um nível de alagamento que vai gerar um risco, é enviado um SMS para as famílias para elas poderem sair do local. Então, a cidade tem esse monitoramento, agora o que é importante fazer é remover essas quase 12 mil famílias da área de R4. Isso a Prefeitura já vem fazendo, a gente vai continuar fazendo. Eu creio aí que até o final desse ano a gente deve remover todas essas famílias e o grande desafio, Daniel, é que essas áreas, quando a gente faz remoção, elas acabam sendo ocupadas. Então, o nosso maior desafio é poder fazer com que essas famílias sejam removidas ou a área tenha obras para deixar dessa área de risco e aquelas que foram removidas a gente poder fazer as ações ali para que não seja novamente invadida essas áreas. A questão do déficit habitacional é muito grande e acabar forçando essas pessoas a irem para esses locais normalmente beira de córrego e na área de morro, de encostas. Desafio enorme, mas estamos avançando. Bissoli, por favor.